Olá, esse é o capítulo narrado do dia, mas antes do vídeo não se esqueça, se você gosta da novela da cor do pecado, se inscreva agora no canal, ative o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E não esqueça do like, gente, clica no joinha, porque ele é muito importante. Vamos ao vídeo? Na casa da Bárbara, o Tony chega lá e a Bárbara esconde o Paco no closet dela. Nisso, Bárbara e Tony estão ali na sala conversando, a Bárbara fica mandando o Tony ir embora o tempo todo e o Paco sai do closet e vai ouvir a conversa ali da Bárbara e do Tony. E nisso, o Tony está todo feliz ali com aquele documento que ele conseguiu e a Bárbara diz, por favor, vai embora daqui, vai embora daqui, vai embora daqui. E o Tony diz, Bárbara, eu consegui a assinatura no documento. E a Bárbara diz, cala essa boca, cala a boca, cala a boca. E o Tony diz, você está me mandando cala a boca por quem? Por acaso as paredes têm ouvidos nessa casa? Nisso, o Paco corre e se esconde novamente. E o Tony diz, será que as paredes têm ouvidos ou tem mais alguém aqui na casa que não pode ouvir a nossa conversa, hein? E a Bárbara diz, que tem alguém aí? Que tem alguém aí? Você está vendo alguém aí? Você está louco? Claro que não tem ninguém. E o Tony diz, engraçado, estou achando justamente o contrário. E a Bárbara diz, para com isso. E nisso, o Tony vai até o quarto da Bárbara para procurar. E nisso, o Tony está lá e diz, o que você está escondendo aqui, hein, coração? O que você não quer que eu saia bem? É homem? Olha que se for homem, eu ficarei muito zangado. Nisso, o Tony abre ali o closet onde a Bárbara havia escondido o Paco. A Bárbara grita, não, não. E o Tony fica procurando por tudo ali. E o Tony começa a dizer, Apolo, eu sei que é você. Eu sei, a Bárbara me contou que você está aí. Nisso, o Tony não encontra o Paco ali. E ele vai procurar no banheiro e ele não vê que o Paco está escondidinho assim atrás de um espelho da Bárbara. Nisso, o Tony procura por tudo, vai até a sala. E a Bárbara está muito nervosa. E a Bárbara diz, vai embora da minha casa, vai embora da minha casa. E o Tony diz, que é isso? Nisso, a Bárbara liga uma música super alta. E a Bárbara fica empurrando o Tony. E o Tony diz, isso não é hora de ouvir música alta, coração. O que é isso? E a Bárbara diz, eu prefiro ouvir essa música do que ouvir a tua voz. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. E o Tony diz, porque você está descontrolada em coração. Está fora de si, está me deixando intrigado. O que está acontecendo aí? Vai, fala, porque você sabe que eu vou descobrir. E a Bárbara diz, eu não quero que você venha aqui. É muito perigoso, porque se as seguranças do Afonso estiverem voltadas, estiverem ali na porta, escutando toda a nossa conversa. E daí, se eles escutam a tua voz aqui dentro. E você entendeu agora, palha, irmão? E nisso, o Tony diz, ah, verdade, coração. Você é precavida, meu bem. E a Bárbara diz, você é um imbecil. É perigoso, você não vê. Você fica insistindo, insistindo, insistindo nisso. Se o Afonso descobre que você esteve aqui, nós estamos acabados, entenda isso? E o Tony diz, mais suja que a nossa barra está com aquele velho. Ele não vai ficar mais cedo ou mais tarde. A gente vai acabar sendo esmagados pelos acontecimentos, coração. E a Bárbara fica fazendo o sinal para o Tony falar baixo. E o Tony diz que chegou a hora de eles tomarem uma atitude. E a Bárbara diz, que atitude, que atitude. E o Tony diz, ah, essa música me deu vontade de dançar. Vamos dançar. E o Tony começa a dançar. E lá, a Bárbara fica com mais raiva ainda. Na casa do Afonso. Afonso pergunta para o Raí, que agora que ele já é um homem rico, se ele ainda pretende ajudar os amigos dele do Maranhão. E o Raí diz que sim. E o Raí diz, ah, o Afonso já me explicou, né Afonso? Que é muito, muito, muito dinheiro. Então, eu pensei em construir umas escolas, uns hospitais e comprar casa para todo o pessoal lá do Maranhão que não tem casa. E claro, com o dinheiro que sobrar, eu vou investir assim como o Afonso fez. E vou ter uma empresa maior do que a do Afonso. E a preta diz, ah, sim. Ah, recém, estava falando que ia ser motorista de caminhão. Já mudou de ideia? E o Raí diz, ah, eu vou ser empresário motorista de caminhão. E a preta diz, ah, não é bem assim, hein? Empresário, dono de empresa, não pode faltar serviço um dia. Tem que trabalhar muito duro. E o Raí diz, ah, mas. Eu posso ser caminhoneiro também? E bom, Otávio, vamos ser sócios. Você cuida das empresas um pouco e eu dirijo o caminhão. Depois eu cuido das empresas e você dirige o caminhão. E o Otávio diz que não sabe dirigir empresa. E o Afonso diz, claro, que você vai saber. Você é um menino muito inteligente. Muito, muito inteligente. E o Otávio diz, ah, mas eu não mudei de ideia, não. Porque eu vou querer ser papa quando crescer. E nisso, a preta diz que nunca imaginou que estaria ali tendo essa conversa sobre dinheiro, né? E nisso, a preta diz que até assusta. E o Afonso diz para a preta não se preocupar. E a germana diz para a preta ficar tranquila. Que pelo menos o futuro material do Raí está garantido. E ele nunca passará por necessidades. E a preta diz que muito dinheiro não faz bem para ninguém. Não livra ninguém de sofrer. Nisso, a preta se despede. E o Raí também. Preta e Raí vão embora. Nisso, o Otávio olha para o Afonso e diz, será que o papa pode dormir com vocês hoje, hein? E o Afonso diz, vai me dizer que o papa tem medo de dormir sozinho. E a germana diz, não é isso. É que até o papa gosta de dormir com o vovô, com a vovó de vez em quando. Na casa da Bárbara, o Tony continua dançando. E a Bárbara, cada vez com mais raiva. E o Tony diz que logo, logo, a Bárbara terá uma surpresa. A Bárbara pede que o Tony conte o que ele está pensando. E ele diz que é surpresa. E a Bárbara diz para o Tony parar de fazer as coisas sem consultar ela. Porque eles são sócios. E nisso, o Tony vai embora. E a Bárbara vai procurar o Paco. A Bárbara entra no quarto e o Paco sai assim, de trás da porta. A Bárbara diz, nossa, que susto que você me deu. Ainda bem que ele não te encontrou. A Bárbara abraça, beija o Paco. E o Paco diz, e por que você ligou aquela música tão alta? Não queria que eu ouvisse a conversa de vocês. E a Bárbara diz, não. É que eu não queria que ele escutasse algum barulho aqui dentro. E descobrisse você. Eu não queria que ele te encontrasse. E o Paco diz, será, ou será que você não queria que eu ouvisse o que vocês estavam conversando? E a Bárbara diz, você ouviu? E o Paco diz, você acha que eu ouvi? E a Bárbara diz, se você ouviu, você viu que eu botei aquele canalha a correr. Eu quero ficar com você. Fica aqui comigo para sempre. Promete que você nunca mais vai sumir da minha vida. E a Bárbara, beija o Paco. O Paco se afasta e diz, vamos beber um whisky. Na casa da Preta, Preta e Raí chegam em casa. A Preta chama pelo Apolo e ele não está. A Preta diz que está com um pressentimento muito ruim. E diz para o Raí que ela vai dar uma saidinha e pede que ele não abra a porta para ninguém. Na casa da Bárbara, Bárbara e Paco estão na sala. E a Bárbara diz, eu queria que você passasse a noite comigo. Na verdade, eu queria que você ficasse aqui para sempre. Para sempre do meu ladinho. Só que o Tony, ele falou que ia voltar e eu acho melhor você ir embora. E o Paco diz, por que você continua recebendo esse cara aqui, Bárbara? E a Bárbara diz, é uma história muito comprida. Uma história muito horrível. Mas olha, não é nada disso que você está pensando. Não, hein? E o Paco diz, como você sabe que eu estou pensando, hein? E a Bárbara diz, eu nunca fui para a cama com ele. Eu nunca fui. Eu tenho nojo dele. Eu tenho medo, nojo e medo. Medo e nojo. Ele me chantageia. É horrível. Ele é um homem violento. Ele é obcecado por mim. Mas olha, eu vou conseguir tirar esse homem da minha vida, tá bom? Eu juro para você. Eu prometo que eu vou. Eu vou conseguir. E o Paco diz, Isso deve ter sido uma bela chantagem para você deixar o seu filho ao alcance deste cara. E a Bárbara diz, por isso que eu mandei o Otávio para a casa do doutor Afonso. Foi por isso. Porque eu tenho medo. A minha vida tem sido horrível. Eu tenho muito medo. E a Bárbara diz, eu amo você. Só você me dá forças para eu levantar da cama. Se não fosse por você, eu já tinha morrido. E o Paco diz, será que é tudo isso mesmo? Será que você gosta de mim? E a Bárbara abraça as minhas pernas. O Paco, ajoelhado e diz que ama o Paco. E nisso, a Bárbara beija o Paco e diz, eu queria que você ficasse comigo para sempre. Larga aquela neguinha e fica comigo. Eu sou mulher da tua vida. Você me ama. Eu sinto que você me ama. Você me ama. Nisso, a Bárbara beija o Paco. O Paco não corresponde. O beijo da Bárbara diz que precisa ir embora. E a Bárbara diz, eu sei. Eu sei que você me ama. Eu sinto. E o Paco diz, que irá voltar outro dia na casa da Bárbara. Paco sai da casa da Bárbara e se dá de cara com a preta furiosa. E a preta diz, posso saber o que você estava fazendo na casa dessa mulher? E o Paco diz, não é nada disso que você está pensando. E a preta diz, sem essa, Paulo, essa mulher faz de tudo para acabar com a minha vida. Me persegue desde o primeiro dia que me viu. Está dando em cima de você que eu sei. E eu vejo você saindo de dentro da casa dela. O que você quer que eu pense, hein? E o Paco diz, vamos para casa. Suba na moto em casa, gente. Conversa. E a preta diz, espero que você tenha uma bela explicação. A preta e o Paco chegam na cabana. E a preta diz, se fosse só para ver que o Tony, se o Tony estava na casa dela, Por que você não me disse que foi lá, hein? E o Paco diz, eu sabia que você tentaria me impedir. Porque quando eu te contei que o Kaique me pediu para ir na casa dela procurar provas, você logo reagiu, preta. Falou para mim me afastar da Bárbara. Porque se não ela ia me seduzir para acabar com a minha vida, assim como destruiu com a vida do Paco. E a preta diz, é isso que vai acontecer. E o Paco diz, você não confia em mim. E a preta diz, como confiar em você? Você vive mentindo para mim. E o Paco diz, acalma e me ouça. E a preta diz, me acalmar como, hein? Se você sai escondida de mim e se enfiar na casa daquela mulher. E o Paco diz, para com isso. E a preta diz, você jura para mim que você não encostou um dedo nela? E o Paco diz, que absurdo é esse? Hein? Eu não sinto nada por essa mulher. Nenhuma atração. Eu tenho nojo da Bárbara. E a preta diz, então jura para mim. E o Paco diz, tá bom. Se você precisa disso para acreditar, eu juro. E a preta diz, então tá bom. Nisso o Raiz chega ali e vê que eles estão brigando. E o Raiz diz, o que está acontecendo, hein mãe? E a preta diz, não é nada, nada, não é nada. E o Paco diz para o Raiz não ficar preocupado. Porque apenas a preta se lembrou de umas coisas chatas. Estava nervosa, mas logo, logo passará. A casa do Afonso, o Otávio vai dormir lá junto com o Afonso. Com a germana eles estão conversando. E o seu Afonso diz, e a sua mãe? Ela está sozinha lá no apartamento? E o Otávio diz, não sei, eu não estou lá. E o Afonso diz, sim, mas quando você estava lá? Ela estava sozinha ou o Tony foi lá? E o Otávio diz, eu vou dormir sozinha. Eu já estou grande para dormir com o avô. E o Otávio, tadinho, sai correndo para não mentir para o Afonso. E a germana diz, é, ele não quis mentir. E o Afonso diz, será que aquele Tony conseguiu enganar meus seguranças? De novo, germana. Na cabana, Preta e Paco estão deitados. A Preta está chorando. E o Paco pede que a Preta não chore. E a Preta diz que tem medo que a Bárbara destrua com a vida dela de novo. E o Paco jura para a Preta que não vai deixar que isso aconteça. E diz que vai destruir a Bárbara e consertar todos os erros do Paco. E nisso, ele beija a Preta e promete que nada irá afastar ele da Preta. E na casa da Moa, no outro dia, o Sal diz para o Guilherme que ele não vai mais levar as roupas para ele vender. E nisso, a Moa chega e pergunta o que está acontecendo. Guilherme sai furioso. E o Sal diz para a Moa que ele está se provalecendo. Isso sim, que só quis patrocinar o favelado para ficar com a amiga dele. E a Moa diz, e daí, hein? E se eu estiver interessada nele, hein? E o Sal sai furioso. E na escola, Raí e Otávio estão conversando. E Otávio diz que ele não queria essa herança do Afonso porque ele acha que não é certo. E nisso, o Raí diz, eu quero, sabe que tipo de herança? Acho que esse papo de herança de dinheiro está chato, hein? Eu estou pensando em pegar essa herança que é esse brigadeiro que está na tua mão, hein? Nisso, Raí pega o brigadeiro do Otávio e sai correndo atrás. E os dois se divertem porque o Otávio estava muito tristinho. Afonso vai até a cabana, fica ali conversando com o Paco e diz para o Paco que ele gostaria muito que ele aceitasse herança. E o Paco diz que não quer herança, que é para ele doar tudo para uma instituição de caridade, a preservação da Mata Atlântica. E nisso, o Afonso diz que parece que está voltando ao passado porque o Paco, quando herdou a herança da mãe dele, doou todo o dinheiro. Nisso, o Paco conta para o Afonso que o Tony continua frequentando a casa da Bárbara. E Afonso diz, eu não acredito depois de tudo o que ele fez. Eu não acredito, mas a Bárbara é louca. E o Afonso pergunta se o Paco e a Bárbara tiveram alguma coisa e o Paco diz que não, nunca, que a única mulher do mundo para ele é a preta. Nisso, Afonso diz para o Paco pensar com carinho sobre a herança, que não é para ele recusar. E o Afonso se despede e vai embora. E na casa da Edilásia, Greta e Tina ficam brigando o tempo todo. Na casa do Paelhinho, o Zuleide se declara para o Paelhinho, o Paelhinho se declara para a Zuleide. E nisso, o Roberval diz que o Paelhinho está tratando a Zuleide muito bem. E o Paelhinho diz que a Zuleide é diferente. E o Roberval diz que então ele irá embora porque não tem mais nada para fazer ali. Nisso, o Paelhinho diz para o Cezinha que ele vai até a casa do Roque dizer que a Zuleide agora é dele. Na casa da Edilásia, todos estão almoçando e a Tina põe um vidro inteiro de ar e pó na comida da Greta e ninguém consegue ficar perto dela. O Paelhinho vai até a casa do Roque e diz que agora ele vai casar com a Zuleide. E o Roque diz que vai matar o Paelhinho. O Paelhinho sai correndo e o Roque fica jogando facas no Paelhinho. E na casa da Edilásia, Greta tenta agarrar o Abelardo, mas ele não consegue nem chegar perto da Greta por causa do mau hálito. Nisso, a Tina dá risada e a Greta diz que agora a Tina irá pagar pelo que ela fez para ela. E a Greta fica baforando assim na cara da Tina. E Edu, Verinha e Beck são expulsos da casa onde eles estavam. Nisso, eles encontram os mendigos e o Edu diz que é para eles invadirem a casa, porque eles têm o direito de morarem lá. Na casa da Edilásia, o Abelardo nota que sumiu a maleta de maquiagem dele. Ele pergunta se alguém pegou e ninguém diz que pegou. Nisso, o Tordes que não está muito bem e vai para o quarto. Enquanto isso, Edu, Verinha e os mendigos vão para invadir aquela propriedade que eles estavam antes. E nisso, o Tordes vai no quarto, se maquia e começa a dançar. E o Dionísio chega bem na hora e vê o Tordes lá dançando, maquiado. E o Dionísio fica desapontado. Kaique vai conversar com o Paco e pergunta se ele conseguiu pegar a chave da casa da Bárbara. E o Paco diz que não conseguiu. E nisso, o Kaique diz que ele precisa voltar lá para pegar a chave. E o Paco diz que está muito complicado, porque o Tony está indo muito lá. E o Kaique diz que por isso mesmo que eles precisam da chave. Nisso, o Paco diz que a preta viu ele saindo da casa da Bárbara e está muito desconfiada e nervosa. E o Kaique diz que o Paco precisa fazer isso pela preta também, porque a preta sofreu muito nas mãos da Bárbara. E nisso, o Paco diz que sente nojo da Bárbara, que quando a Bárbara chega perto dele, ele chega a sentir calafrios. E o Kaique pede, por favor, que o Paco volte lá e pegue a chave da casa. Paco, então vai até o apartamento da Bárbara, leva uma flor para ela. A Bárbara fica surpresa, toda feliz. E o Paco diz, você não acreditou que eu iria voltar? E a Bárbara diz, hoje é o dia mais feliz da minha vida, o dia mais feliz da minha vida. E o Paco diz, engraçado, todo mundo diz que você não presta, mas eu vejo nos teus olhos que você é amorosa, carinhosa, que você tem caráter. E olha, eu não costumo me confundir com as pessoas. E a Bárbara diz, que bom que você notou, porque eu sou do bem, eu sou do bem. E você é muito melhor do que o Paco, você é mais firme, mais carinhoso, mais amoroso. Você é muito melhor do que ele. A Bárbara diz, você nasceu para mim, você nasceu para mim, eu amo você, a gente vai ficar juntinhos. Enquanto isso, na casa da Preta. A Preta está ajudando o Raí a estudar, só que a Preta está muito nervosa, diz que está preocupada com o Apolo, com medo de perdê-lo. E o Raí diz que a Preta prometeu que não ia mais ficar preocupada e nem sentir medo. A Bárbara e o Paco estão lá, na casa da Bárbara, dançando. E a Bárbara diz que aquele é o dia mais feliz da vida dela. E ela diz para o Paco que parece que tudo que ela viveu antes daquele dia era um pesadelo. E que aquele é o dia do nascimento dela. E o Paco diz, então você não foi feliz com o Paco? E a Bárbara diz, ele não me amava, por isso que eu não fui feliz com ele. Porque se ele me amasse, a nossa história teria sido bem diferente. Eu seria uma pessoa melhor, nós estaremos aqui felizes e cheios de filhos. E nisso, o Paco diz, deve ter sido difícil para você ver ele morrer ali naquele helicóptero do teu lado. A Bárbara muda de assunto e diz que ama o Paco e beija ele. A Bárbara começa a puxar o Paco para ele para o quarto. E nisso, o Paco finge estar passando mal. E a Bárbara pergunta o que é. E o Paco diz que não está acostumado a beber, que deve ser isso. E ele pede que a Bárbara pegue um remédio. A Bárbara corre pegar um remédio. E nisso, o Paco consegue correr e pegar a chave da porta dos fundos. E voltar ali sem a Bárbara perceber. A Bárbara chega com o remédio. O Paco toma o remédio. Finge que já está começando a melhorar. Na casa do Afonso. Afonso e Germana dão para o Otávio uma caixinha cheia de figurinhas. Diz que o Paco colecionava quando criança. E o Otávio diz que ele não pode aceitar. E o Afonso diz, mas o seu pai colecionava. Tem que ficar com você, Otávio. E o Otávio diz, não, eu não mereço. Eu não aguento mais mentir. Coitadinho. O Otávio sai correndo, chorando. Na casa da Bárbara, a Bárbara está lá fazendo carinho no Paco. E diz que é para o Paco não sentir medo dela e se entregar para ela. E a sua toca o telefone. Ela não quer atender e tenta beijá-lo novamente. E o Paco diz que é para ela atender e sim, que pode ser importante. E a Bárbara atende. E é o Tony. E a Bárbara diz, o que você quer ser desgraçado? E o Tony avisa que está indo lá na casa da Bárbara. E a Bárbara diz, agora não, agora não. Nisso, o Tony desliga. E a Bárbara diz ao Tony, ele está vindo para cá. Você precisa ir embora e depois eu te procuro nisso. O Paco sai correndo do apartamento da Bárbara. O Paco chega ali no carro do Caique. Porque o Caique está ali na frente da casa da Bárbara. Segui a chave. E nisso, o Caique diz, aqui está o transmissor. E o Paco diz, o Tony já está para chegar na casa da Bárbara. E o Caique diz, perfeito, perfeito. Nisso, eles ficam ali cuidando e eles veem o Tony chegar. E o Caique diz, é, o Tony acabou de chegar. Está na hora de você entrar em ação, hein? Boa sorte, cara. E nisso, o Paco volta para a casa da Bárbara. O Tony chega ali na casa da Bárbara. Vê o copo ali com um isque na mesinha. E diz, você deu meu isque para o Apolo? E a Bárbara diz, quem é Apolo? Eu que estava bebendo. E o Tony diz, admita, vai. Que você botou ele correr assim que ficou sabendo que eu estava chegando, hein? Está estampado na tua cara. Nisso, o Paco entra ali pelos fundos devagarzinho e ninguém escuta ele. E o Tony e a Bárbara continuam conversando e nem desconfiam que o Paco está ali ouvindo tudo. E nisso, o Tony diz, vai, admita, coração está na tua cara. Que o Apolo estava aqui com você. Vai. Mas olha, entenda uma coisa, não dá para ter tudo na vida, hein? E o Paco já chega ali, vai se aproximando da sala onde o Tony e a Bárbara estão conversando com o gravador ali. Ele está gravando tudo. E o Tony diz, é, coração, não vai dar para você ter tudo na vida, não, hein? Sabe por quê? Você, rica, não vai poder ficar com o Apolo. Sabe por quê? Porque ele não quer nada com você. Entenda isso. E a Bárbara diz, chega, faz o seguinte, vai lá no doutor Afonso, conta tudo para ele. E olha, portanto, que eu não tenha mais cuidado para a tua cara, está ótimo. E o Tony diz, nossa, corajosa, o que foi, hein? É o amor que está te dando força, te deixando com a minha casa, é isso? E a Bárbara diz, vai embora da minha casa, vai embora da minha casa, sai, sai. E o Tony se levanta e diz, o que você acha que o velho vai fazer em Bárbara? E nisso, o Paco está ali, no cantinho ali da sala, quietinho, gravando toda a conversa do Tony e da Bárbara. E o Tony continua e diz, é, o que você acha que o velho vai fazer quando ele descobrir que você trocou o sangue do Raio pelo sangue do Otávio, hein, Bárbara? E a Bárbara diz, eu não fiz isso, foi quem fez isso, foi você. E o Tony diz, com a sua ajuda, meu amor, sobre a tua orientação, é, coração, o que o velho vai fazer com você? E o Tony continua e diz, o que você acha que o velho vai fazer com você, quando ele descobre que você enganou ele este tempo todo, fazendo ele achar que o Otávio era neto dele, hein, e que você também fez ele acreditar que o Raí não era neto dele, hein, coração. Coração, quando ele souber que você fez ele tratar o neto de sangue dele, o neto de verdade dele, como um bastardinho, hein, coração. Coisa feia, hein, coração, hein, manipular a vida de tanta gente por dinheiro. O que você fez é muito feio, velho, não vai te perdoar nunca, nunca. A Bárbara vai para dar um tapão no Tony e diz, sai daqui, o Tony segura a mão da Bárbara e fica olhando com muita raiva. E nisso o Paco continua ali, escondidinho, gravando tudo, finalmente, gente, o Paco consegue gravar uma conversa entre a Bárbara e o Tony, onde eles confessam ter trocado os sangues para o teste de DNA. Finalmente a Bárbara, desmascarada, bom demais, hein. O que vocês estão achando? Escrevam aí nos comentários e não esqueçam. Se você gosta da novela, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você receberá todos os vídeos sobre a novela. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.